Mãe Que essa coisa rara Aumenta, desassossega Mas para Quando o teu tempo é o meu Mãe Canta com vaidade Porque já tenho idade Para saber Que em verdade Em cada verso teu Onde tu estás Estou eu Mãe Contigo o tempo para Nosso amor é coisa rara E cuidas de um beijo meu Sei Que em cada gesto teu Está teu coração No meu Mãe 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 Mãe